Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou mostrar a vocês como usar a física Cloth Soft Body para poder fazer um efeito aqui de uma bola penetrando uma cesta de basquete. Aqui eu tenho a versão 3.5.1, vocês podem usar qualquer versão para fazer o acompanhamento. Vamos lá. Eu vou adicionar inicialmente uma mesh cilíndrica e com o cilindro aqui acrescentado eu vou abrir as propriedades e vou em Cap Fill Type usar a opção Nothing. Eu consigo fazer aqui em cima, embaixo, o cilindro vazado. Agora nós vamos entrar com esse objeto no modo Edit Mode. Eu vou pedir a vocês que encostem o cursor sobre o cilindro, usem um atalho Ctrl R, vocês acionam a ferramenta Loop Cut e usem o scroll do mouse para cima. Clique com o botão esquerdo duas vezes para fixar. Vamos então fazer o seguinte procedimento, selecionar todo o objeto. Nós vamos mudar aqui para a opção de faces e vamos usar o Pock Faces. Vamos clicar fora. Peço a vocês que ativem o Edge aqui em cima. Vocês vão selecionar com o Shift pressionado esse conjunto aqui que forma um X em cada face do objeto cilindro. Usem o Shift G e usem a opção chamada Lente. Agora nós vamos usar o recurso Ctrl B. Ativamos a ferramenta Bevel e vamos arrastar de levezinho para fora o mouse para criar um chanfro. Vocês podem clicar com o botão esquerdo. Caso vocês não tenham controle, vocês podem fazer com que essa largura desse chanfro seja definida aqui nessa opção chamada Widget. Eu vou clicar fora para aceitar. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar àquela seleção anterior do chanfro. E aqui eu vou inverter usando o Ctrl I. Vou usar X e vou usar as arestas. Notem que ficou somente aqueles tipos de arestas que nós selecionamos. Eu vou usar a visão aqui de frente. Eu vou pedir para que vocês venham com a mãozinha, arrastem e aproximem bastante isso aqui. E ativem, pessoal, a opção que está aqui, que é a opção Toggles X-Ray. Isso vai permitir que a gente agora selecione o Vertex Select. E nós vamos pressionar o botão esquerdo e selecionar apenas essas pontinhas aqui de cima do nosso objeto. Vamos usar a tecla F para acionar a ferramenta Face. Ele gera uma face. Vamos usar a tecla Add Extrude Z para essa face ser alongada pelo eixo Z. E temos aqui uma borda interessante. Porém, essa borda, quando nós criamos o efeito Face, desabilitando o Toggles X-Ray, vocês vão ver que tem faces aqui na parte superior. Então, ativamos aqui em cima o Face. Selecionamos a face de cima, X, e apagamos essa face de cima. Tem outra face aqui embaixo. Selecionamos ela, X, face de baixo. Então, temos aqui a nossa borda da rede. Vamos olhar de frente. Vamos ativar novamente a ferramenta Toggles X-Ray. É necessário para vocês selecionarem o que está no fundo também, tá, pessoal? Clicamos fora. E aqui nós vamos selecionar esse conjunto que forma essa borda de faces aqui na parte superior. Vamos criar para ela um grupo de faces. Clicando aqui em Object Data, onde tem Vertex Group, vocês vão clicar no sinalzinho de mais. Ele coloca já um grupo com o nome Group. Vocês podem clicar aqui duas vezes e mudar. Eu vou colocar como fixadores. Para fazer com que as vértices que estão aqui façam parte desse grupo, vamos clicar em Assign. Pronto. Aproveitando que as faces estão selecionadas, nós vamos copiar essas faces. Vamos usar o Shift D. Repare que eu tenho uma cópia aqui, mas ela ainda faz parte do objeto, que é essa forma de rede que vocês estão vendo aí. Eu vou dar o Esc para ela voltar para a posição original. E para separar essa parte, nós vamos usar aqui o recurso, que é o atalho P. A gente abre o menu Separate e vamos selecionar o Select. Ele criou aqui o outro objeto. Eu vou dar o nome para essa borda aqui de Aro, para ficar mais fácil a identificação. Aqui nós vamos voltar para Object Mode. Com o Aro aqui selecionado, nós vamos aplicar nele um modificador, que pode ser o Solidify. Vamos aumentar a grossura desse Aro. Vamos dar um giro aqui. Vocês vão perceber que o Aro está tomando justamente a borda aqui da nossa rede. Como é um objeto à parte, nós, por enquanto, nós vamos aplicar nele o modificador e vamos ocultá-lo, já que nós vamos trabalhar agora com o formato que simula uma rede. Eu vou pedir a vocês que com o objeto que simula a rede, vocês entrem novamente no modo Edit Mode. Aqui arrastem com a mãozinha, aproxime com o escuro do mouse, selecione a opção de vértices e agora vocês vão fazer o procedimento de seleção desses vértices que estão aqui bem na pontinha embaixo. Olha, pessoal, está vendo? Todos eles foram selecionados. E como eu estou usando o Toggle X-Ray, os que estão no fundo também foram selecionados. Clicando em Proportional Edit, eu vou usar o SX para fazer a escala em X. Nota que vai surgir aqui um círculo, que é delimitando o recurso do proporcional. Se eu uso o scroll para cima, eu diminuo a ação do proporcional. Se eu empurro o scroll do mouse para baixo, eu faço a ação de forma abrangendo uma área maior aqui sobre a malha. Pronto, esse vai ser o formato da nossa cesta de basquete. Vamos voltar para o Object Mode. E como nós criamos aquele grupo de vértices, nós vamos aplicar nesse objeto a física. Clicando em Physics, Properties, que vai ser o Cloth, que é a física de tecido. Vamos correr embaixo, em Shape, nós vamos abrir a guia. Vai aparecer o Pin Group e aqui nós vamos dizer quem é o grupo que vai fazer parte. É aquele que nós criamos, chamado Fixadores. Agora, se vocês olharem o objeto e clicarem aqui no Player, na Timeline, vejam que eu tenho uma simulação como se fosse uma malha em forma de uma rede. Então, já criamos aqui a simulação da rede. Agora, nós vamos precisar criar a nossa bola para fazer o efeito da bola atravessando essa rede. Na Object Mode, nós vamos adicionar um outro objeto, que vai ser uma U-Sphere. Vou usar o S de escala para diminui-la, para que ela fique na proporção que possa atravessar o nosso aro aqui. Vamos ver se aqui está dentro. Está ótimo. Vou aproveitar, vou desabilitar o Toggle X-Ray, pois não vou precisar mais dele. E notem que, aproximando aqui, a nossa esfera tem um formato áspero. Então, nós vamos usar aqui o Ctrl-2 nela e vamos usar o botão direito, Shade Smooth. Aqui a gente tem uma aparência mais leve da nossa esfera. Até então, vocês só vão ver aqui a animação da bola parada e a rede fazendo o movimento. Como eu posso fazer essa bola atravessar essa rede? É simples. Eu posso aplicar nela a física denominada Read Body, que está como ativo. Vocês vão usar em Collision o Shape no formato Sphere. Nós vamos dar o formato esférico no comportamento do Read Body sobre a ação. E para fazer com que ela caia, agora, se vocês selecionarem aqui, vai ver que ela vai atravessar, mas não vai mexer na malha. Eu vou precisar dar para essa esfera também o efeito de colisão. E selecionando a rede, eu vou precisar também, vir na física, aplicar nele o efeito de colisão. Dando play, vocês terão uma bola fazendo o efeito aí de descida e colidindo com a rede. E assim eu posso trazer de volta aquele objeto que eu gerei com o nome de aro, para fazer o aro da nossa cesta aqui sendo visível junto à cena. Então, vocês vão ter o aro aqui, já com formato sólido. Se vocês quiserem, use o Shade Smooth e temos aqui a nossa cena já pronta. É uma ideia para que vocês, a partir daí, utilizem o material que vocês queiram e aproveitem para algo que vocês queiram aí junto ao projeto de vocês. Espero que tenham entendido. Um bom final de semana aí para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.